Oi, Felipe, bom dia, tudo bem? Salve, salve, Carol, equipe da Adorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Felipe, o presidente Lula disse durante visita a Buenos Aires que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar parcialmente as obras de um gasoduto chamado Nestor Kirchner, deu a declaração ao lado do presidente da Argentina e tem muita crítica em relação ao uso ou à volta do uso de crédito do BNDES para financiar projetos, que seja na América do Sul, que seja na África, que já foram alvos de investigações, inclusive, da Lava Jato, né? Exatamente, Carol. Eu sempre fui muito cético em relação às promessas do Lula sobre o BNDES, ontem até publiquei no meu Twitter vídeos de comentários meus de quatro meses antes dessa declaração que o Lula fez nesse 23 de janeiro de 2023, foram comentários meus lá em setembro, porque ao longo da corrida eleitoral o Lula falou do uso do banco de investimento em favor de pequenas e médias empresas, justamente porque é um ponto de desgaste dos governos do PT os empréstimos feitos pelo BNDES para empreiteiras como a Odebrecht para a realização de obras em regimes socialistas autoritários, em ditaduras, para a gente ser bem mais claro, como Cuba, onde foi feita a obra no Porto de Mariel, e Venezuela, onde foi feita a obra, por exemplo, da expansão do metrô de Caracas. Então ele voltou o seu discurso para pequenas e médias empresas para mostrar, olha, não vai ser mais como antes, etc., embora quando esse assunto aparecesse, ele defendesse o financiamento de engenharia para outros países, que é como ele chama o financiamento com dinheiro dos brasileiros por meio do BNDES para que empreiteiras amigas, amigas do rei, cujos donos são amigos do Lula, para a realização de obras em governos, em países governados, na verdade, pela esquerda latino-americana, portanto, pelos seus próprios aliados. Então vamos ouvir exatamente o trecho da fala do Lula ontem, na Argentina, onde ele foi fazer sua primeira viagem internacional, se encontrou com o presidente, a respeito desse tema. Pode soltar. No Brasil, nós somos criticados por pura ignorância. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia para outros países. E eu acho não só que pode, como é necessário o Brasil ajudar todos os seus parceiros. E é isso que nós vamos fazer dentro das possibilidades econômicas do nosso país. Está aí. Ele ataca as pessoas que têm críticas a esse modelo do PT de financiamento de engenharia para outros países. Ele ataca como ignorante. O autoproclamado democrata que não aceita a mais mínima crítica e omite, evidentemente, as razões pelas quais é criticado. Ele acusou de pura ignorância os brasileiros que criticam os governos do PT por causa desse modelo. Não só defendeu a retomada da medida, como também prometeu recorrer a ela. Não só defendeu a medida adotada nos governos passados, como prometeu recorrer a ela de novo dentro das possibilidades econômicas do Brasil, alegando que o BNDES é muito grande. Então, vou repetir, na verdade, as críticas são o financiamento de empreiteiras amigas pelo BNDES, com o dinheiro dos brasileiros para a realização de obras em países governados pelos aliados do Lula e sem a menor garantia de devolução desse dinheiro, de pagamento daquilo que é devido. Por exemplo, para a construção do Porto de Mariel, em Cuba, o Brasil emprestou 656 milhões de dólares. Desse total, 227 milhões de dólares. A gente está falando de dólares. Só lembrando aí que o dólar está lá a mais de 5 reais. 227 milhões de dólares não foram pagos. E aí, o que o BNDES precisou fazer? Acionou o FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação, e foi ressarcido quase que integralmente pelo Tesouro Nacional. Ou seja, quem é que está pagando essa conta? Somos nós, pagadores de impostos brasileiros. É o chamado contribuinte, aquele que contribui de uma maneira imposta. Então, você tem ali um prazo longo de 25 anos para o pagamento dessa dívida. Ainda faltam vencer mais de 400 milhões de dólares. Que, provavelmente, Cuba não vai pagar. Houve até muita crítica porque a garantia eram charutos cubanos. Ainda tinha uns elementos pitorescos em toda essa negociação, feita da maneira mais camarada possível com o regime autoritário. Aliás, os governos do PT também ajudaram a fortalecer por meio do programa Mais Médicos. Usando alguns elementos de verdade em relação à situação da distribuição de médicos pelo Brasil, para fazer um vínculo em que você trazia profissionais de qualificação, muitas vezes contestada pelos médicos brasileiros. Não vou dizer que são todos, mas os médicos tinham muitas críticas a essa qualificação. E quem ficava com a maior parte do salário que deveria, pelo menos, ficar com esses cubanos, era a ditadura cubana. Então, assim, apoiar o povo de outros países é uma coisa. Fortalecer regimes autoritários de outros países por meio de financiamento com o nosso dinheiro, aí é outra completamente diferente. E para a Venezuela, do Hugo Chávez e do seu sucessor, Nicolás Maduro, os empréstimos do BNDES chegaram a um bilhão e meio de dólares. Então, você soma aí, dá mais de dois bilhões de dólares para Cuba e Venezuela. A gente está falando de mais de dez bilhões de reais. E aí, você tem lá o metrô de Caracas, a ponte sobre o rio Orinoco também. Foram obras feitas. Os venezuelanos também deram calote no Brasil. Um calote de 682 milhões de dólares. E aí, o Tesouro Nacional, mais uma vez, reembolsou o BNDES em praticamente todo esse valor. 641 milhões de dólares. Então, o calote de 682, o BNDES foi reembolsado pelo Tesouro em 641. E aí, faltam vencer 122 milhões de dólares desse empréstimo. E, para completar tudo isso, esses dois projetos foram tocados pela Odebrecht, a empreiteira amiga do Lula. O Lula recebeu doações, entre aspas, alegadas, doações supostas, doações de 4 milhões de reais da Odebrecht, que a Polícia Federal, na ocasião, apontou como sendo propina. Ele ainda foi remunerado por meio de palestras bancadas pela Odebrecht, enquanto a Odebrecht tinha contrato público conseguido no BNDES, e também na Petrobras, nesse caso, em escândalos de corrupção. Então, é por isso que o Lula é criticado, por causa desse mecanismo. Quer dizer, é o inverso daquilo que ele está pregando. As pessoas que o criticam não o criticam por pura ignorância, indicam pelo seu inverso, que é o conhecimento dos fatos históricos que ele omite dos brasileiros. Nenhuma manobra jurídica, nenhuma questão processual, nenhuma anulação de condenação ou extinção de processo por término do transcurso do prazo legal, para o Estado punir o réu, por prescrição, portanto, nada disso apaga os fatos históricos. É isso que muita gente do mercado da comunicação finge não entender. É que o sujeito pode ser aliviado porque o STF foi lá e declarou cinco anos depois que a competência não era de Curitiba, era de Brasília, mesmo o STJ tendo dito que era de Curitiba, e aí declara a suspeição do juiz de primeira instância, como se os outros também não tivessem votado a favor da condenação, porque muita gente de microfone esquece. E por causa disso, se esquece absolutamente todos os fatos, inclusive fatos revelados pela própria imprensa, por jornalistas de verdade que fizeram grandes reportagens, como aquelas, aliás, do sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia é reformado e customizado para o casal Lula e Marisa Letícia, inclusive pela Odebrecht, essa mesma, que estava sendo beneficiada nessa negociação. Frequentou pelo menos 111 vezes. Tinha barco que foi encomendado para ser entregue lá, com escrito Lula e Marisa Letícia, tinha Lula e Marisa, tinha pedalinho com o nome dos netos, a OAS, que também fez as reformas, comprou os equipamentos da cozinha do sítio e do triplex, na mesma loja aqui em São Paulo, e uma série de elementos que são fatos históricos. E aí ele faz esse ataque rasteiro a quem quer que tenha crítica, num momento, e é bom que se diga, em que o próprio governo Lula e gente ligada a Lula no Tribunal de Contas da União, querem aliviar a barra das empreiteiras, que fecharam acordos de leniência em decorrência da Lava Jato, e agora querem pagar menos tocando obras inacabadas. Então, quer dizer, é uma sinalização de que pode ser que tudo volte a ser como antes, já que o Lula está se sentindo legitimado para falar o que bem entende, e toda hora está aí chamando impeachment da Dilma Rousseff, de golpe, etc. Por causa do golpismo do Bolsonaro, o PT está passando a velha boiada, e muita gente está desatenta. Eu não. Vou continuar aqui apontando tudo o que gera preocupação em relação a esses fatos. Muito bem. Filipe Moura Brasil, fazendo essa análise sobre essa aproximação, reaproximação de Brasil e Argentina, e a possibilidade do BNDES favorecer alguns projetos entre os dois países. A coluna do Filipe está disponível já já para você ouvir nas plataformas digitais de áudio, e também na TV Estadão, no canal no YouTube. Obrigada, Felipe. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até amanhã.